Fala galera, hoje a dica é de David Newman, um cara que tem uma fortuna de quase 4 bilhões de reais, fundadora da JetBlue, altas companhias aéreas e aqui no Brasil a Azul, que tornou ele multibilionário também. E a frase dele é a seguinte, quando as pessoas começam a ter lucro, começam a ter sucesso, começam a ter grandes resultados, a tendência é relaxar. Isso serve para empresário, para empreendedor. E ele fala isso, é embasado ainda no Brasil, a falta de concorrência que as empresas têm. As pessoas começam a ter dinheiro, começam a ter resultado e mantêm o serviço. Diferente de repente no mercado americano, que vem uma empresa e vem uma melhor, vem outra e vem outra e vem outra. E aí você tem que estar sempre buscando essa melhora contínua. Então isso é muito legal, esse insight, para a gente ter a consciência de não relaxar nunca. Vamos buscar ser melhor a cada dia, como empresa, como negócio. Tamo junto, forte abraço. Obrigado, David Lemba.